Olá boa tarde a gente tá fazendo um estudo aqui de comparação aqui de dois módulos de GPS e tal esse aqui é ligado na com quatro aqui ó é o nosso módulozinho aqui tá vendo que usa duas antenas de GPS e esse outro módulo aqui é o GPS completo na com seis aqui a gente tem as amostras de sinais ó a precisão aqui do módulo de GPS sozinha aqui eu tô na linha de dois e meio aqui né ó tá o pontinho aqui e o nosso aqui tá dentro do cone de um metro aqui ó dois e meio cone de um metro aqui a média do sinal né que são os pontos amostrados pode ser que os pontos do nosso que mais próximos é enquanto que é mais dispersos com os erros né porque isso daqui porque esse aqui usa uma única antena de GPS o nosso que usa duas antenas de GPS ele usa uma análise combinatória que de uma de nossas patentes né que você consegue permitir isso aqui ó mais sinal de GPS a gente pode observar aqui ó e algo de uma antena só uma única menos sinal de GPS aí você fala pô mas antenas estão em pontos diferentes elas estão aqui ó lembra aqui é o módulo de GPS e aqui as nossas antenas de GPS aqui ativas né de 30db e aí lá em cima estão satélites em alguns pontos aí dá para gente ver aqui no mapa é isso aí ó então o nosso módulo de GPS aqui com o nosso módulo de GPS aqui com duas antenas além de permitir que bloqueio de antena se caso vai entrar em curto ou perder sinal né ele vai chaveando automaticamente que as antenas aqui você nunca fica sem sinal de GPS ele mostra um sinal de sincronismo dá para a gente ver aqui ó tá e é isso aí ó e mais sinal por menos aí gente e tal abaixo devido ao ângulo satélites aqui a posição do nosso prédio aqui a margem de erro tá aumentando ela varia de acordo com o tempo esse está indo aqui para linha de três metros metros e o nosso aqui vamos ver aqui ó tá aqui ainda ó na linha de dois metros e meio aqui é sempre mais preciso né ó tá bom gente a espero ter ajudado aí no comparativo aí ó ó uma aqui na com quatro né como a gente pode observar e o outro aqui ó na com seis aqui a gente consegue observar dois GPS ao mesmo tempo aqui no software de análise aqui um detalhe que o nosso visivelmente que tem mais sinais aqui ó o módulo de diversidade de ganho realmente funciona uma de nossas patentes aqui tá bom dá para ver até o nível em DB aqui ó dá para a gente ver aqui ó 52 44 35 35 enquanto aqui está ó 35 33 25 tá bom e é isso aí ó muito obrigado aí perdeu um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos aí tá gostou aí ó inscreva-se no nosso canal aqui e seus comentários a empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil e com investimento em pesquisas aqui no Brasil muito obrigado um abraço aí estamos juntos aí E aí a 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 O que é o meu coração? Legenda por Sônia Ruberti